Uau! Eu vou primeiro! Vai nessa! Anel de pirulito! A seu serviço! Hum! Uh! E sim, tem mais! Tem que pôr o azedinho! Super azedo! Haha, cara! Nham! Eu agora! Ring ring! Banana-na-na-na-telefone! Olha só aqueles chicletinhos de frutas! Loira? Onde você foi? Hã? Uou! Ela foi transportada para os jardins das frutas mágicas! Aproveite suas bananas! Vamos lá! Alice, olha! E dentro? Doces fresquinhos! Aquele lugar era realmente mágico, hein? Uauza! Aproveite o seu docinho! Que mascavilhoso! Oi, Alice! Parece bom! Ah! Gugu, guugu! Mamãe! Bananas demais! Clássico! É hora de... Uau! Olha só essas máquinas de chiclete! Gelatinas pra Loli e chocolates pra senhorita Dolly! Aí sim! O que é melhor pra colocar do que uma moeda de chocolate? Uau! Chocolate dentro! Chocolate fora! Esse é o lema! Ha! Delícia total! Loli! Eu quero um pouco de gelatina agora! Hã? Meu! Eu não vou nem perguntar onde você conseguiu um mega imã! Tudo que me importa são essas moedas! Golaço! Dê! Você tá sem moedas! E sem sorte! Loli tem tudo agora! Hihi! Agora que a máquina tá carregada, vamos pegar nosso prêmio! Roda! Roda! Gira! Gira! Doces que transformam em animais! Haha! Na pilha da Loli? Ai, minha nossa! Isso não vai acabar bem! De jeito nenhum! Nham! Ih! Você tá sentindo o... Ah! Bah! Bah! Ou o que seja o barulho dos morcegos! Ei, pessoal! Vamos comer... Pasta de dente? Eu sei o que vocês tão pensando, mas não é bem assim! Essa coisa realmente é doce! Bem pelo menos pra Dolly! Hihi! Todos os tipos de sabores! Ei, Lols! Faz uma bolha! Vamos lá! Bolhas! Dolly, você quer um pouco? Ok! Dona arco-íris tá pronta pra dividir! Tão bom! Ela quer um pouco de pasta de dente! Ok, claro! Só me deixa... Ai, minha nossa! Isso é muito difícil de abrir, hein? Sim! Aham! Vamos dar um up! Boom! Ah! Muito obrigada, Dolls! Ei! É gostoso! Então, não era pasta de dente de verdade? Era chocolate! E a Loli pegou até a última gota! Caraca, amiga! Perdeu, hein? Sim! Demais! Oi, meninas! Vamos abrir! Ok! Filha de waffle! Uau! São minhas duas coisas favoritas combinadas! Tolly queria que o dela fosse colorido! Farma do portal! Piu! Piu! E lá vão! Pra sala da chef? Uau! Parece que a nossa amiga vai dar um jeito aqui! Camadas sobre camadas de coberturas deliciosas! Tudo num ovo de chocolate? A vida pode ser um sonho! Esse é o seu magnum opus, madame chef! Simplesmente! Acho que nossa amiga vai ficar bastante satisfeita! Pirulitos! Mande de volta! Ai, sim! Portal! Piu! Eu preciso de uma dessas! Dolly! Vai lá, amiga! Hahaha! Espera! Loli quer um também? Vamos ver o que podemos fazer por você! Ah, portão errado! É o dia de sorte desse cara! Sinto muito, Loli! Eu não teria tanta esperança! Vai lá pegar você mesma! Ei, mano! Ei, mano! É meu! O que acabou de acontecer? Isso aí tá queimadinho da Silva! Quem é a primeira? Vamos ver! A Mina! Como isso foi feito? Me desculpe, senhorita! Precisamos do seu algodão doce pra essa bebida fantabulosa! Morango! Imprescindível pra essa iguaria! Mistura! E agora pra completar esse doce açucarado! A Mina é uma garota de sorte! Isso! Hails, toma um gole! Vamos fazer esse drink com gelatina de frutas! Isso mesmo! Todo tipo de frutas diferentes estão indo nessa criação! Perfeito! Bem no ponto! Amy! Oh! Ah! Blah! Chef Jay! Como criamos esse pesadelo? Sim, isso é shampoo! Não tenho certeza se isso é seguro pra comer! Experimenta! É, não, obrigada! Que fracasso! Pobrezinha da Amy! Isso! Vamos transformar limões em limonada! Ou melhor, sabão em bolhas! Pronta, senhoritas! Uau! Tão legal! Ah! Que bagunça! Para! Legal, Amy! De uma bebida pra uma brincadeira! Poucos seriam tão criativos! As bebidas tão estragadas! Senhoritas! Preparadas? Todas juntas! Pra Amy! Uma boa pedida é um doce de coco! Ah, sim! Delícia de chocolate tropical! Um pouco de leite... Agora misture! Muito bem, chefe! Mas tá faltando alguma coisa! Raspas de coco! Duh! É a vez da Mina! O chefe usou chocolates saborosos pro da Mina! Coloque no liquidificador! Adicione um pouco de leite! Gire esse bonitão! Hum! Fabricado com perfeição! Pode mandar! Hailey, Hailey, Hailey! Resíduos de doces tóxicos pra você! E não precisaremos daquele liquidificador enquanto tivermos um chapéu mágico! Tudo pra fazer o pior das piores criações culinárias conhecidas pelo homem! Abracadabra! Pronto! Limões de toxicidade tóxica! Prepare-se pra misturar, baby! Uhul! Estamos prontos pra mandar pra cliente? Mas com certeza! Tão azedo! Ah! E agora o toque final! Decoração cítrica dupla! Hailey não vai se divertir tanto assim! Que fracasso! Vamos deixar elas verem isso! Viu? Uau! Isso é intenso! Bingo! Uma seringa de sabor doce! Ei! Você pegou limões e fez limonada! Isso deve até mesmo cancelar o lixo tóxico! Quase pronto! E agite ele! Beleza! A bebida horrível se transformou em doce! Hip, hip, urra! Vamos comer esse garotão! Leve os toques de limão tóxico realmente deixou isso deleitável! Acredite se quiser! As outras duas querem um pouco! De jeito nenhum! Tudo pra Hailey! Não posso te culpar nem um pouco! Preparar! Apontar! Beber! Hum! Essa bebida foi feita com um delicioso chocolate ao leite! Amy teve muita sorte! Adicione um pouco de leite e aperte o botão de mistura! Mas não sem mais chocolate em pó! Isso mesmo! É chocolate ao leite duplo! Claro! Precisamos deixar ele perfeito pro verão! Uau! Dois polegares pra cima! Hora da surpresa de morango! Yahoo! Adicione o leite e bata! Delicioso! Ainda não terminamos! Cobertura de chantilly! É a vez da Hailey! Ah! Se prepara! Cebola! Brócolis! E o! E mistura! Que horrível! E essa cobertura deixa isso bem longe de mim! Obrigada! A pobre Hayes pegou o pior! Vamos mostrar pra ela! As outras duas viem da sua criação desagradável! A mina também! Ei, eu sei! Esquece o canudo! Vamos ver o que isso vai fazer! Hayes despeja a bebida! E tira a cebola! E o Brock? Nojento! Preparar! Joga! A mina! Ah, não! A cebola se infiltrou na bebida de morango! E o brócolis? Bem, vocês estão vendo! Ai, não creio! Tadinhas delas! E não, Hayes! Nem vale a pena experimentar! Senhoritas! Duas pra T, nenhuma pra E! Uhul! Vamos começar! Ei, vamos ver as comidas! Elas parecem espetaculares! E tão mesmo! Mas não é muito limpo sem as mãos! Pobre Elsa! O mesmo não pode ser dito da nossa Tracy! Mãos liberadas! As possibilidades são infinitas! Tão bom! Isso são mamadeiras azedas? Olha ali! A Elsa ainda tá sofrendo! Urgh! Que dia! Eu não posso assistir a Elsa muito mais! Eu tô ficando frustrada por ela! Ideia! Hã? Uma mamadeira gigante? Isso mesmo! Vamos fazer uma super poção! E ao contrário da crença popular, não é pra bebês! Tá quase pronto! Vamos, senhorita! Blup, blup! Ai, você não se sente mal pela Elsa? Eu me sinto! Tracy, ela pode pegar um pouco? Sim! Mas espera! Tem um problema! Aquela tampa gelatinosa não é totalmente segura! E esse é o ponto! Ah, não! Você quer que a gente derrame? Bem, se você insiste! Ah! Ah! Ups! Ok! Vamos te limpar, tá bom? Ok, meninas! Duas pra T, uma pra E! Agora vamos dar uma olhada nessas guloseimas! Ah! Tracy pode usar as duas mãos, mas ela tem zero doces! Que usar, amiga! Falei cedo demais! Minha nossa! Que baita saco! Você é tão sortuda! Elsa, não fique triste! Tracy, corta as delicinhas! Uh! Ah! Acabei de acordar no céu! E não, Elsa! Nem pense nisso! Tudo isso é pra T! Sim! Até o último! A vida pode ser tão doce, né? Não pra Elsa! Sem problemas! Temos um plano! É um roubo de doces! Mãos pra cima, onde eu possa ver! Agora me dê essas delicinhas! Muito obrigada! Temos um roubo de doce! Sinta minha ira doce! Te pegou direitinho, né, T? Eu não acho que a nossa amiga vai superar isso! Com medo de um pirulito! Uau! Problemas em dobro? Ih! Tão da hora! Uau! Chocolate! Betty! Coloque a moeda para... Uau! Tão gostoso! E perfeitamente chicletoso! Tem uma boa maneira de sugar isso! Super canudo! Boa sorte com isso! Masca, masca, masca! Eu quero ver você soprando umas bolhas! Pop! Aham! Com licença! Ah! Ah! Oh! Mary sabe! Coloque uma moeda! E ganhe... Mais... Moedas? O quê? Mary, temos que pegar esses lanches! Ou nunca vamos ver o fim disso! Okie dokie! Aqui, Senhora Mão! Senhora Mary! Uma luva de doces? Como isso funciona? Vamos ver... Imã mágico, faça seu truque! Atrai os doces! Tão... Tão da hora! Vamos lá! Manda ver! Obrigada pelas moedas! Mais uma coisa! Esse mega... Ai! Ai! Curtiu os novos cabelos, meninas? Ah! Mamadeira monstro! É gigante! Talvez vocês devam dar uma olhada, meninas! Nada de movimentos bruscos! Uau! Você com certeza tá dando tudo de si pra abrir essa mamadeira! Grrr! Ai! Você tá bem, Amy? Dedicação! Ei! Eu tive uma ideia! Vamos colocar de volta! Como é que é? Uh! Alguém tá falando sério com essa bandana! Cuidado! Prepare-se, Amy! Contemple! O desafio de chute da Wanda! Vai lá! Que doideira cara! Vamos dar uma olhada! Santo estoque de doces! Segure isso! Eu vou pegar mais! Oh-oh! Kelly, amiga! Você tá bem? Kelly? Acho que todo aquele doce significa que ela tá bem! Incrível! Melhor dia de todos! Ótimo trabalho, Kelly! Madeira! Ai! Vai lá salvar sua amiga! Você precisa! Kelly! Oh, uau! Olha que tubo da hora! É como se o James Bond conhecesse a doce Kelly! Mas pra que serve? Oh, Kelly! Você acabou de derramar seu doce! Oh, uau! Suco! Nham! Vou provar o sabor misterioso! Deli maravilhoso! Ahn... Acho que isso não é uma palavra! Uau! Chocolate! Qualquer coisa que entra no tubo, vira uma garrafa gostosa! Tô um pouco assustada, mas também intrigada! Que tal uma garrafa de ursinho gummy? Tenta! Tão bom! Agora, sobre aquela barata... Ah, não! Eu sei o que vai acontecer! Mas deixa elas aproveitarem suas doceimas primeiro! Tão bom! Hum! Uau! O que é isso, Kel? Nossa Senhora! Tem doce ali! Que sonho! Hum! Amy, olha! Parece que vão levantar o tubo! Mamadeira Pirulito chegando! Mas não antes da garrafa de barata! Ah! Ah! Prontas, meninas! Máquina de chicletes do apocalipse! E uma dos sonhos! Ai, foi mal, Mary! É hora de pegar essas couves de bruxelas! Mas não tô pagando uma grana por essa monstruosidade! E não posso te culpar! E morde! Não tá bom! Kelly, nos dê um alívio! Mal posso esperar! Hora do chiclete! Essas cores são daoras! Mais, mais! Mandou bem, amiga! Já tá na hora das bolhas! Olha só isso! Hora da bolha! O que você tá pensando? Hahaha! Uma bomba? Ela enfia na bolha da Kelly! E bombeia, bombeia! Ah, cara! Que loucura! Mal consigo ver nossa amiga! Ela tá... Minha nossa! Ela tá flutuando! Essa é uma passagem só de ida pra Mary pra Cidade das Bolhas! Muito obrigada, Kel! Vamos lá! Um mundo de sabores espera por vocês! Fábrica de gelatina? Eu tô a pontur! E vão pra dentro da escotilha! Uuuui! Estrelas! Aí sim, sim, sim! Hum! Ah! Ei, Alice! Esse já acabou! Carai, cara! Alguns pra loira também! Hum! Ideia! Princesa Bela! Uau! Você vai ser a mais bonita de todas quando acabarmos aqui! Oh, espera! Eu acho que você já é! Mais, mais, mais doces! Ah, sim! Ela terminou! Vestido de doces! Ai, deliciosos! Ha! Olha só! Ai, amiga! Parece que já acabou aqui! Ha! Só sobrou o peixinho! Vamos lá! Vai nessa! Hã? Hum! Hã? Santa gelatina! Acho que ela vai se dar bem! Sushi Man chegou! Corta! Sushi de doces? Sim, por favor! Hum! Simplesmente querida! Hum! Uou! Me dá! Oh! Ok! Wink, wink! Acho que alguém gosta de sushi extra picante! Manda eles! Hihi! E... Nham! E... Hum! Ah! Minha moça! Oh, garotas! Alice, você tem trabalho pra... Parece que ambas estão indo pro ouro! Uau! Ah! Tá derretendo! Uh, sim! O que você tem? Chiclete? É isso? Vamos lá, Alice! Você sabe o que dizem! Grandes coisas vêm em pequenos pacotes! Boom! Uau! Pew, pew! Você vai ver! Hã? Tem algo dentro! Booyah! Temos o mais arco-íris dos doces! E eles estão prontos pra serem devorados! Alguém pode dizer... Yum! Haha! Refri! Amunição perfeita pra isso aqui! Quem precisa de um canudo quando você pode só... Isso! Ela tá pronta! Você! Pew, pew! Uau! Você calma! Ah! Ah! Oi! Oi! Alice, o seu refri acabou de aumentar o gummy da loira! Quê? Toma essa! Você já foi! E obrigada pelo gummy! É muito gostoso! Ih! O que foi? Ah! Quê? Você não vai a lugar nenhum! Mãos pra cima! Hã? Tchau! Não! Não! Hã? Que triste e solitário! Vamos começar com o verde! Perfeitamente limão licioso! Toma um gole! Esse sabor é de outro mundo! Vem aqui, geladeirinha! Você vai nos ajudar hoje! Refriz de todos os sabores! Sim! Todos! Você tem que confiar no processo aqui! Enquanto Jesse faz sua obra-prima, Care Bear começa a trabalhar! Golinho! Rapaz, eu mal posso esperar pra ver o que você fez, amiga! Acho que tá quase pronto! Yep! Exatamente como pensamos! Não vê nada de especial nesses refriz? Você vai ver logo, logo! Tira o resto dos sabores! Sim, senhorita! Não posso esquecer o sabor laranja! E o toque especial! Muito da hora! Manda ver! Carey acabou de perceber! Esses gostosões não são mais refriz, mas... Gelatinas de mel! Nunca vi algo tão arco-íris antes! Experimente um pouco de cada sabor! Com certeza é difícil escolher um favorito! Eles são tão bons! E ideia! Carey sacode! Troca pelo refri normal! Agora ela sente o gosto da gelatina! E a Jessie? Bem, você vai ver! É hora do lanche final! Vamos, senhorita! Espreme! Ah! Ah! O que é? Carey! Gloseimas? Chiclete arco-íris! E muito disso! Quase nada pra Carey! Ah! Que seja! Vamos comer! Abra! Agora é hora de desenrolar! Tão longo! Pobre Carey! Oh! Ok, vaqueira! Vamos mostrar a eles como fazemos no faroeste! Jessie, você tem uma grande tempestade vindo aí! Carey, pega seu chiclé! B-bam! Desenrola esse bonitão! Perfeito! Laço! Isso! Puxa ele! Uhul! Tchachain! Aproveite! Você mereceu! Isso! Tem um sabor ainda melhor quando você mesma pega! Hum! Ei! Jessie não tá feliz! E ela não vai deixar essa bobagem acontecer de novo! Hã? Bem exagerado! Sem problemas! Rina tem um projeto que sobrou da Feira de Ciências do ano passado! Um foguete maquete! Ao infinito e além! Boa viagem, Princesa das Trevas! Então, agora é pras comidinhas? Abram! Meu queixo simplesmente caiu! Ela é uma belezura! Tem alguma coisa aí? Uau! Hum! Mel, abra! Uou! Ovos de chocolate! Todos os tipos de sabores! Tô maravilhada! Sabor deliciosamente delicioso! E sempre tem mais de onde isso veio! Ah! Ok! Hum! Doces de gelatina? Chato! Mais chato que um mega-ovo! De volta pra Melly! Hum! Ih! Ideia! O que você vai fazer com essa máquina de waffle? Uh-caro-caro! Isso vai ser ótimo ou... Bem, vamos ter que esperar pra ver! Rina faz todos os tipos de formas com suas gelatinas! Hihi! Estamos quase prontas pra ir! Vamos lá, teste do sabor, por favor! Bem no ponto! Baseado no fato de que suas mãos estão cheias, sim! Melly! O que cê tá fazendo? Dor de estômago! Uh! E seus chocos estão oficialmente desacompanhados! Rina, você tá livre! Hum! Acho que a Mel não vai querer mais de qualquer forma, né? Só certifique-se de limpar seu rosto antes que ela volte, tá? Ah, não! Acabou tudo! Ela vai descobrir! Ah! Tenho certeza que os passarinhos da vizinhança vão gostar! Eles vão entender! Eu acho! Vamos torcer para que Mel não esteja com vontade de mais chocolate! Ei, amiga! Hum! Tô de olho! Oh! Gah! Eu! Eu! Ah! Tchau! Ei, vocês duas! Puxa, esses são os doces mais estranhos que eu já vi! Uou! Isso sim, é um grande... Ah! Ah! Era um pouco! Olha nessa cara! A privada não é uma privada, né? Esse é o bolo mais gostoso de todos os tempos! Rina também tem doces! E são tão deliciosamente doces! Hum! Estilo triplo! Gosto do jeito que você pensa, mocinha! Uuuh! Hum! Quem diria que esses doces estranhos poderiam ser tão gostosos? É! Parece que só temos mais dois! O quê? Ah! Eu não acho que a mina vai dividir Rina! Ideia? O que é essa mistura? Um pouco dessa poção dá um baita resultado! Uh! Baby! R... Saquei! Ela é minúscula! Agora ela nunca vai ficar sem doces! Porque ela é do tamanho deles! Aproveite, amiga! Isso parece muito gostoso! Ah, mina! Você tá pensando no que eu tô pensando? Descarga! Ei! Que? Ah! Tchau, tchau! E boa viagem! Ah, mina! Você! Aproveite, mina! Lanchinhos? Garotas, não se preocupem! Uau! Hum, tão bom! Nada pra Juju? Sacanagem! Ah! Mas é minúsculo! Ah! Agora o quê? Ih! Snap! Te peguei! Bam! Uou! Você convocou um pirulito! Vamos precisar de muitas fotos pra fazer um pirulito grande! Ei! Tá bom! Aqui, peixinho, peixinho! Tire foto disso! Oh! Uou! Isso! Minha nossa! Ela tá pronta! E ela quer... Mais! Ah! Vai nessa! E agora, Julie ganha! Ah! Não! Nojento! Te peguei! De volta aos negócios? O que é isso? Isso deve ajudar! Ajudar o quê? Você pode estar se perguntando! Bem, minha amiga, esse pirulito não vai se comer sozinho! Você sente algo queimando? Mel! Sua língua! Julie, ajuda! Ah! Muito melhor! Viu? Ah! Obrigada! Oh, garotas! Não se preocupem! Tem muita comida aí! Pra Mel! Ah! Urgh! Julie, não se preocupe! Ah! Faça essa Nutella durar, Mel! Vamos com tudo, amiga! Comidinha de dedo! Hum! Bem no ponto! E tem mais de onde isso veio! Sim! Oh, cara! Agora estamos nessa pra ganhar! Sopa de chocolate! É saudável e nutritivo! E... Ah! Não tenho tanta certeza assim! Isso! Isso! Pirulito! Tão incrível! E o que é melhor do que um pirulito de bolo? Pirulito de bolo coberto em camadas sobre camadas de chocolate! Nossa Senhora, Julie! Manda ver! Isso! Como se come uma coisa dessas? Ah! Assim, eu acho! Parece que isso vai ser mais difícil do que pensávamos! Ha! Mel vai mostrar! Veja e aprenda! Ok! E enquanto esperamos pela torradinha... Teste de gosto, cara! Ah! Mel! Eu sinto cheiro de queimado! Gah! Ah! Hmm! O que? Mel! Mel! Sotorrada! Ah! Mamãe! Ah! De volta! Ah! Ah! Faça alguma coisa! O que? Ah! Bem, ah... Obrigada! Você nos salvou! Fiu? E aí, garotas! Uou! O bolo! Oh! E o da Julie? Sim, pessoal! É bolo! Eu nunca vi nada assim em todos os meus anos de narração! E aí? O que estão esperando? Am, am! Hum! Vai você! Arco-íris em primeiro lugar! Am, am, am! Julie aprova! Ha! Ha! Um belo sorriso de arco-íris! Ah! Não fique triste! Tudo bem! Julie oferece um pouco do seu bolo! Quão doce é, Rosinha? Hã? Hum! Isso que é comer bem! Brancos novamente! Oh! Sim! Obrigada! Ei! Você só recebe uma amostra? Hihi! O resto é pra Rosinha! Hum! Estamos ocupadas! Deixe uma mensagem depois do bip! Ei, amiga! O que acontece quando você tem chiclete demais? Assopra! Uou! Rina, olha! Se abaixa! Estoura essa bolha! Ixi! Soldado ferido! Uma chutinha! Ha! Não se preocupe! Vamos pegar tudo! Bem-vindas à Montanha de Doces! O destino mais doce de toda a Terra! Vamos lá! Você sabe o que quer provar! Uh, sim! Bem no ponto! Mais! Eu digo mais! Delicioso! Isso aí! Ou... Hora de apimentar as coisas! Piu! Ei! Passo um, chocolate! Passo dois, mexe! Sim, amigos! Isso é realmente tudo o que precisa! Leite com chocolate! Hum! Julia tá pronta pros seus chicletes! Aí sim! Quanto mais, melhor! Agora sopra! Belo acordo! Continua assim! Isso! O que é isso? Ahahahah! Uou! Vocês tão vendo isso? Oh, Rina! Eu não perderia isso por nada no mundo! Mas o que acontece quando tem demais pra... Julie! Julie, você tá voando! Rina, ajuda! Deixa com ela! Espero que você tenha uma boa mira, amiga! Julie! Você tá descendo! Onde eu tô? Opsie! Próxima parada! Catarata das delícias! Minha nossa! Tão chocolatado! E pra Julie? Vamos ver! Chiclete pra começar! Tão gostoso! Hum! Agora onde você consegue uma árvore dessas? Muito gostoso! Hum! Nham, nham, nham! Hum? Julie! Ah, você tá bem? Ahahahah! Qual é a desse cabelo? Oh, Rina! É moda! Você não entenderia! O que ela entende mesmo é chocolate! Ideia! Isso deve ajudar! Gluck, gluck! Hum! Mas agora... Ah, Rina! Eu sei que dizem que você é o que você come, mas... Uou! Alguém em casa? Hã? Hã? Belezinha, então! Uau! Olha pra ela! Minúsculo! Que seja! Continua uma delicinha! E... E... Já acabou! Oh! Mané! Manda ver! Enquanto isso, no Mark Lula Palooza! Ele acidentalmente se hipnotiza! Bem, depois a gente volta com ele num outro mundo! Seu picolé tá derretendo inteiro! Toma essa! Ah! Por que você... Hum... Ok! Hora de se divertir de verdade! Rina pega seus skittles! Quanto mais melhor, como dizem! Dobre e... Minha obra-prima! Hã? Hum... Uhul! Alguém em casa? Não? Ok! Hum... Ah! Meu picolé! Não! Gulaço! Ei! Adivinha quem voltou? De volta! Tudo bem, aqui! Oh! E estamos de volta, cara! Snap! Mark? Uau! Hum... Ha! Pequenino! Ha! Mané! É! Estamos falando de você, Mark! Mas há uma coisa que podemos fazer! Aqui, peixinho, peixinho! Vamos lá, cara! Hora de lançar essa linha! Woot, woot! Não! Iou, iou! Algo tá mordendo! O quê? Como isso é possível? Como é que é? Água viva pra vitória! Aproveite o seu mergulho! Na barriga do Mark! Bom assim, né, cara? Uou! Amina, derrama suas gelatinas! Nham, nham! Hum! Ah! Atchoo! Santo grande! Uou! Ok, senhora minhoca! Vem aqui! Hã? Mark! Ups! Vai pegar ele! Ah! Essas pernas, cara! Senhorita, quero dizer senhorita! É! Acho que tô bem! Aproveite! Ih! Riri! Você tem algum trabalho a fazer! Nham, nham! Que nojo! Oh! Me dó! Ah! Ah! Ouvi você alto e claro! Só uma pitada de molho quente! Enfase no quente! Olha só isso! Ah! O óleo do Darina ficou tão quente! E derreteu as minhocas! Ah! Tá bom! Suco de minhoca, alguém? Eita! Olha! Chiclete cor-de-rosa e chiclete azul! Que incrível! Elsa tem todos os tipos de sabores misteriosos! Isso deve ser legal! Beleza! Espero que esteja gostoso! Que os deuses do chiclete estejam a seu favor, Elsie! Hum! Hã? Sabor de alface? Ah! Ah não, obrigada! Então esse sabor não colou, né? Próximo! Morde! Hum! Pão de hambúrguer? Essa é nova! Ah! Vamos tentar o próximo! Rocho escuro! O que você dá? Um hambúrguer enorme! Isso tá ficando estranho! Ahn... Chicletes com tema de hambúrguer! O que vai acontecer se colocarmos todos eles juntos? Boa! Julgue o quanto quiser, Stance! Mas estamos dando uma de chefe aqui! O hambúrguer menos convencional do mundo! BAM! Que delícia! Gênia Elsa! Agora o moço? Sim! Com certeza! Ah! Hum! Três palavras! Rosa, chiclete, fonte! Canudos! Estamos indo direto pro cena de doces! Minha nossa! Bolhas? Sim, com certeza! Elsa sobra uma pequenininha! O que é? Ah, cara! Balas de menta! Vamos ver o que a Elsa tem em mente aqui! Para a fonte! Agora é azul brilhante! Que cor linda! Bebam? Uh! Tá gelado tipo gelo! Stance tem uma ideia! Duas cocas! Eu me pergunto pra que elas servem! Espera! Diretamente na fonte? Pera! Não! Mentos! Coca! Você já viu YouTube suficiente pra saber que essa foi uma combinação catastrófica! Upsi! Foi mal, Elsa! Vamos te limpar um pouco! E quanto a essa fonte? É, vamos encerrar essa parte agora! Melhor sorte da próxima vez! O que você tem aí, Stance? Uh! Isso é interessante! Pasta de dente de chiclete! Vamos provar esse doce estranho! Que jeito de deixar o escovar de dentes divertido, hein? Sim, sim! Aproveite! O que você acha disso, Elsie? Legal, né? Eu acho que sim! Mas onde tá o doce da Elsa? Não é justo! Ei, bela bolha aí! Hum! Isso! Snap! Ok! Subiu o nível, hein? A super escova! Mas onde tá sua super pasta? Minha nossa! Só dá pra sonhar com essa pasta de doce! Você consegue levantar isso aí? Parece que o da Stance é só uma amostra grátis! Tamanho de imagem até! Vamos lá, Elsa! Parece delicioso! Agora é questão do momento! Como você vai colocar isso na sua boca? Ah, sim! Legal! E não deixa nenhuma marca no seu rosto! Espera! Não voe! Elsa! Ah! Boa viagem! Como a gente traz ela de volta? Pensa rápido! Ok! Talvez pensar um pouco mais? Bem-vinda de volta! Stacey, você tem sorte de não errar o alvo! Isso poderia ter sido muito pior! Ah, Elsa! Bem-vinda de volta ao planeta Terra! Sentimos a sua falta! E de merda! Dia, Stacey! Docinhos, por favor! É um pássaro! É um avião! É um chiclete de chocolate ruba-buba! Incrível! E o da Kate também é bom! Quer dizer, olha o tamanho desse negócio! Incrivelmente saboroso! Ah, sim! Por favor, senhorita! Com uma mordida! Chomp! Pegajoso como sempre! Mas faz bolha? Ah, sim! Lógico que faz! Olha o tamanho disso aí! Oh! Super unha! Kate! Pop! E caiu um chapéu de cristal mágico! Uh-lá-lá! Fantastic! Carrie gosta do som disso! Enchendo bolhas e ganhando presentes a cada estouro! Parece um sonho pra mim! Óculos de grife! Por favor, vai de novo e de novo! Ah! Uh! Um iPhone? Ok, Carrie! Temos que ver do que se trata esse pop mágico! Você tá comigo? Vamos! Abra! Precisamos ver o que esse pop mágico tem a oferecer! Algo delicioso! Vá em frente! Chomp! Agora sobre com toda a sua força! Kate, eu sairia daí se fosse você! Ah, cara! Bem, chocolate é sempre bom, mas... Não quando tá tudo em cima de você! Preparar! Apontar! Docinhos! Alguém diz, chocolate é... E a Carrie diz, o amor é... O amor é o quê? Chocolate é o quê? Acho que vamos resolver o mistério! Uh! Ah! O amor é chiclete gostoso! Vou dizer que isso é muito preciso! Hum! Hum! Ah! E olha! Carrie tem um príncipe! Ele com certeza é lindo! Kate tá com inveja! Vamos abrir esse bonitão! Ei! Coma! Hum! Chocolate! Chocolate! E olha! Quem você pegou, amiga? Ah, bem! Não é um príncipe encantado, com certeza! Ai, cara! Tadinha da Kate! Hã? Príncipe? Você realmente tá aqui pela Carrie? Que incrível! Eu acredito no amor de novo! Ah, Kate? Sim! Ah! Divirta-se! Foi mal, cara! Não acho que você seja exatamente o tipo dela! Uou! Ai! Abram! Alice primeiro! Gumes! Refri! Balde? Vamos ao que interessa! Bem-vindos à sopa para iniciantes! Gasosa? Isso não é sopa! Alice aqui tem uma ideia melhor! Congelar! Mostra pra eles, amiga! Mega pop! Agora isso que é magia de verdade! Ah, sim, cara! Hum! Da delícia gelada direto pro... Cérebro congelado! Uou! Hum! Hã? Presa! Ah! Billy! Chocolate triplo! Eu gosto do som disso! Haha! Billy coloca tudo em um saquinho! Agora esperamos! Deliciosinha derretida! O que agora? Hum! Não diga mais nada! Picolé de chocolate! Billy! Você é uma gênia! Um por um, ela prepara os picolás pra congelar! Hum! Esqueci que Alice ainda tava congelando! Pelo menos o seu sorvete tá frio o suficiente pra congelar os da Billy! Aproveite! Hum! E quando vamos resgatar nossa amiga? Acho que a língua dela tá ficando cansada! Esse programa é estranho, cara! Meninas! Preparem-se! Estamos te dando pratos de gummies! Caraca! Começando bem! Gelatelícia! Booyah! Preparem-se pra suprema bomba de açúcar! O pior pesadelo de uma mãe! Sopa gummy! Hum! Ideia! Billy não é a única com um super lanche! Alice também não tá nada mal! Tá tenso aqui! Nossa cara! O que você tá fazendo com essas minhocas? Acho que vamos descobrir! Vem, minhoquinha! Squish, squash! Quê? Hum-hum! Nossa amiga! Você tá preparando poções ou o quê? Espero que isso me dê alguns... Ah! Poderes de minhoca? Ou talvez seja só uma delícia! Eu topo qualquer um! Santo mega tubo! Isso vai ser o que eu acho que é? Acho que só há uma maneira de descobrir! Abra! Mega minhoca, baby! E é muito gostoso! Hum! Aproveite! Se você conseguir lidar com isso! Uau! Lutando por uma minhota gigante! Eu também brigaria se eu tivesse braços! Ah! Ah! Isso deve doer! A Rainha Gummy Reina Suprema! Aproveite, amiga! Tudo bem, tagarelas! É hora de um super lanche! Bem pra Billy, pelo menos! Alice tem... Ahn... Uma lembrancinha! Ahn... 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 Vamos voltar pra Bills! O que é isso? É como se você lesse minha mente! Mesmo algo tão gostoso quanto esse bolo poderia ficar melhor com uma simples... Ai, Nutella! Ahn... Acho que ela tem um plano pra se recuperar no desafio! Bolachas! Você tem que comer! Fofinho! Vamos lá! Dê o seu melhor! Uh! Cara! Cubra esse bonitinho com um pouco de chantilly! Tô ficando com água na boca! Óreo de la crème! Nham! Nham! Ahn... Ahn... Eu não precisava ver isso! Ihihihi! Nham! Sim! É isso! Perfeito! 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 Não consigo assistir! Eu vou ficar com muita inveja! Belo bigode! Bê! Quer um pouco? Espero que você não queira essa coisa de volta, porque... Sim! Essas patas tão uma meleca! Eu nem sei como chegamos aqui! Que bagunça! Uau! Delícias de disco voador! Donuts! Você primeiro! Não! Você! Você! Pedra, papel, tesoura! Uma aposta segura! É a vez da loira! E vai ter uma surpresa! Golaço! Não se preocupe! Essa coisa não vai fugir nem nada! Hum! Traga logo o prato inteiro aqui! Isso! Isso sim é uma festa! Alice! Sua vez! Loira? Ideia? Não se preocupe! São de gelatina! Mas ele e a Alice não sabem disso! Isso não vai acabar bem! Pra ninguém! Oh, cara! Ela pegou! Ah! Mamãe! Agora vamos pegar esses doces! Ah! Eu não acho que esses são azudinhos normais! Tô sentindo que... Isso é um OVNI? Amiga! Alice! Temos coisas maiores pra nos preocupar! Temos que comer esses donuts! Duh! Não se preocupe, loira! Divirta-se com os aliens! Hã? Liquidificadores? E caixas! Da hora! Ah! Não é tão doce! Vamos misturar brócolis e... Yuck! Cebola! Como se eu já não estivesse chorando! Tão nojento! Uh, sim! Smooooty de frutas! Corta, corta! Cara, eu não sabia que tínhamos uma ninja aqui! Xish! Boa! Tem mais? Miojo, miojoso! Ah! Não piore! Yuck! Vamos sair daqui! Eu não posso! Ah, é! Assim tá melhor! Doce! Um complemento perfeito pra qualquer mistura perfeita! Hum! Mais, mais! Suco! Ajuda a descer mais fácil! Eeeh! Urgh! Oh, olá! Smooth de pêssego! Com uma pitada de morango? Bem, meninas! Acho que é hora de misturar! E eu não quero olhar pro smoothie da Alice por um bom tempo! Urgh! Mistura de banana com morango! Contemplem! O produto acabado! Ah, sim! Essa mistura de frutas parece ótima! Hora do canudo! E... Anjão do brócolis! Chegando! Uou! Ah, não! Ela não fez isso! E agora para o truque mais velho de todos! Ah, cara! Ela espreme o suor da meia! Ela tá de volta! Hora do teste do sabor! Gluck, gluck! Amiga, você tá bem! Mas então... Hora de tomar! Chegando! Da hora! Paraíso dos pop-its! Delícia preto e branco versus maravilha arco-íris! Nham! Que que é? Hum! Ah! Pobre Rina! Mordida? Pra mim? Sério? Espera! Não caia nessa! É comestível? Melhor ainda! É o chocolate mágico da transformação! Cruella de Ville? Não! É a Rina! Ah! O que nós fazemos? Ah! Agora temos uma participação especial de Harry Potter? Ah! Ah! Nesse! Faça alguma coisa! Xabarum! Bom estar de volta! Agora aguarde isso aí! Boa! Bem, bem! Olha o que temos aqui! Caixas do mistério! O bom, o mal e o vilão! Nens! Xuxa essa banana! Você vai de chocolate ou mistério? Hum! Ideia! Pegue esse canudo e... Hum! O quê? Um buraco na banana significa... Podemos encher com delícias! Ah, garota! Você é genial! Ha ha! Vai pra lá, Dr. Frankenstein! Temos um novo criador de mutantes na cidade! Sua vez, fozinha! Nossa senhora! Você pretende comer tudo isso de uma vez? Que doideira! Sua! O prato tá vazio? Espera! Hum! Você tá dizendo que tem uma sala de sabores secreta? Não me perguntem como eu entendi isso! Essa cobertura tá uma delícia! Hum! Nham! Ia saber o que tem pra Rina! Mostarda? Mais chiclete? Hum! Boa sorte com isso! Hum! Hum! Rina? Quente! Hum! Ah! 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 Ei, meninas! Hora da Nutella! Uou! Isso! Uf! Uau! Ah! Sim, tenho que admitir que chiclete não é páreo pra esse pote de delícias! Isso! Ideia! Torradeira? Um pouco de pão também! Sim! Tenho a sensação de que estamos prestes a comer algo gostoso! Pó! Boa pegada! Mega torrada! Mais mega chocolate! Eu gosto do jeito que você pensa! Não seja tímida com essa Nutella, amiga! Agora, para o momento da verdade! Ih! Quê? Rina! Cê tá babando! Fique longe do lanche da Nancy! Só... Esquece! Tá bom! Hora do gummy! Aproveite! Am-num-num! Rina tá no embalo aqui! Chiclete Yeti! Espera um segundo! Quê? Um coração gummy! Fofo! Mas sabe o que é ainda mais fofo? Um segundo! Ah! Dificuldades técnicas! Esse bolo! Obrigada, Príncipe Danny! Eu posso pegar seu número! Nens! Santo! Toma essa! Agora assista enquanto devoramos esse bolo! E tentamos não chorar! Ah! Aí sim! Uau! Refri Honey Jelly! Terra do Sabor! Ihihihi! A mina começa com o refri de gelatina de limão! Ah! Isso parece tão bom! Eu! Eu! Isso é... Sabor de peixe! Brócolis! Hum! Hã? Hã? Oh! Gah! Ai, credo! Deveria ter olhado pros rótulos! Hã? Cidade dos doces por aqui! Corda de doces mais gelatina divertida! Super doce! E isso não é tudo, pessoal! Gah! Um controle? Hã? Vai! Hã? Funcionou! Eu não sei como isso tá ligado à nossa conhecedora de gelatina, mas... Rachel não tá reclamando! Hum! Talvez devéssemos descongelar a nossa amiga! Ha! Mal sabe a mina! Seu refri foi substituído por... Honey Jelly Picante! Você ouviu direito! Vamos ver o que acontece agora! Nham! Hum! Hum! Kate! Gelatina de leite ao resgate! Doce, doce alívio! Fio! Hum! Ha! Você! Ei! Centos montes de doces! Meu tesouro! Rachel também! Rachel também! Iiii! Uh! Ah! Uau! Dobro do sabor! Dobro da diversão! Como se costuma dizer! Rachel simplesmente não se cansa! Tão gostoso! Ha! Isso eu não vou negar! Ah! 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 Nossa! Essas garotas são umas máquinas de comer gelatina! Mina? A mina tem outros planos! Ligar! Secador! Super bebida de gelatina açucarada! Isso é uma vitória! Eu quero! Você teve a sua chance! Ah! Ah! Loli? Não! Mega máquina de hipnose! Ah! Funcionou! Aproveite sua bebida deliciosa! Ei, Mina! Tem alguém aí? Mel tem uma mochila simples! Isso não é nada em comparação com os doces de arco-íris da Rina! Booyah! Am-num-num! Hum! O que é que foi isso? Isso significa o que eu acho que significa! Isso mesmo, crianças! Balas ilimitadas! Ah! E não! Caso você esteja se perguntando, a mochila não é comestível! Mas espera! Mel, tem alguma coisa aí? Ah! Uau! Mel? Mel! Hã? Deveríamos, ahn... Resgatar ela? Ha! Nope! Acho que nossa amiga acabou de achar ouro! Minha nossa! Saia, saia! Onde quer que você esteja! Ha! Aqui tá ela! Incrível, amiga! Amiga! Uau! Primeiro passo, empilhe o chocolate! Estamos subindo, subindo e subindo! Hum! Hum! Ah! Ha! Uh! Exatamente meus pensamentos! Ha! See you, mentor! Muah! Am-nham! Rina, pensa, pensa! Bingo! Contemple! A grande bola de delícia! Destruição! Ush! Strike! Mané! Mega chiclete! E vocês têm... Um minuto? Colher! Colher! Mãos! Urgh! Não precisava ver essa meleca com a mão! Hum! Nham! Nham! Hum! Mega bolacha da doideira! Gloop! Urgh! Hã? Olha só! Tudo pronto! Rina! Eu não sei como te entendi! O quê? Olha! Acho que podemos ir com calma agora! Belezinha! Uau! Gire a roleta! Chiclete rosa! Boa, Rina! E tenha uma surpresa! Algodão doce! Uau! Hum! Tcharam! Olha o Papai Noel dos doces! Eu quero um pônei de Natal! Hã! Boa! Mel! Sua vez! E... Chiclete marrom será! Ah! Hum! E o seu tem a forma de um celular! Tem alguma ideia brilhante? Sacudir! Sacudir! Terremoto! Terremoto! Uau! Voa lá! Incrivelmente delicioso! Vamos, Rie! Você tem outra chance! Chicletinho verdinho! Verdezinho! Você tá rica! Rica! Boa! Ah! O que fazemos com toda essa grana? Eu gosto do jeito que você pensa! Chiclete de olho? Rita com sede! Bem, eu tenho a solução! Um gole rápido da fonte de chocolate! Refrescante! Uou! Hum! Ah! Eu também quero! Slurp! Agora, quem carrega um mega canudo? Essa é a minha deixa! Olha! Quê? Hum! Tão bom! Deveria ter chuchado esses olhos, cara! Arrependimentos de uma vida! Pasta de chocolate! E pra Kate? Ha! Não é nada comparado a esse mega pote de doces! Aproveite, mocinha! E, Kate, vamos chuchar nessa pasta de chiclete! Escovar os dentes ficou dez vezes mais divertido! Quê? De jeito nenhum! Sinto muito! Sem problemas, chatona! Nós vamos ter a nossa diversão! Hum! Chicletoso! Nham-nham! E agora é hora das bolhas! Hã? Coloque no cone! Adicione seu chantilly! Tão gostoso! Ah! Uh! A Carrie tá pronta pra trocar tudo por aquele cone! Feito e feito! Kate conseguiu o que queria! E a Carrie vai ter uma surpresa! Nós queremos muito ver isso! Nós queremos muito ver isso! Morde! Boa, Kate! Que grudento! Oi? Chips de chiclete? Chips de chocolate? Ah! Ah! E a vida no século 21! Ah! Divirtam-se minhas amigas! Ah! Olha esses chips rosa! Hum! Carrie Berry! O que você acha? Quer trocar? Kate diz! De jeito nenhum! Mas por quê? Bem, talvez ela considere uma troca! Mua-ha-ha-ha-ha! Kate dá a Carrie batatinhas picantes de alho chuchadas em chocolate! Ai, cara! Kate! Ei, senhorita alho! Prepare-se pra encontrar sua oponente! Bum! Chiclete entrou na briga! É hora da disputa! Modalidade e sabor! Uh! Bum! Que nocaute! Uh! Replay! Chiclete salvo dia! O que temos aqui? Bolacha pra Carrie? Oh, cara! Isso é melhor do que o único chicletinho da Kate! Ei, Care! O que você tá fazendo? Achocolatado? Tá parecendo que vai ser uma sobremesa incrível! Hum! Hum! Sim, senhora! Bolachas e leite! Estilo cereal! Aproveite! Ah, incrível! Uh! Kate quer muito um pouquinho! Hum? De jeito nenhum! Sinto muito! Ok! Tá bom! Nada que o nosso spray de encolhimento não consiga resolver! Hehehe! Tchau, tchau! Ah! Ela ficou minúscula! Minúscula! Oh, Carrie! Ah! Carrie! Sai dessa! Carrie! Phil! Phil! Real demais! Então... Ah! Kate! Vamos dividir? Hehehe! Tudo fica bem quando termina bem! Abram! Kate! Tô confusa! Vamos almoçar na escola? Val! Ela também tem um! Acho que esse botão vai explicar tudo! Vai! Bang! Hã? Hã? Chocolate! Sim, sim! Isso não poderia ter sido melhor! Muito gostoso! Qual é sua primeira tarefa, mocinha? Sim! Doces! Hum! Delicioso! Pauzinhos comestíveis! Kate, experimenta aí! Bang! Isso é ainda pior do que a comida da escola! Vegetais? Tire esse horror daqui! E agora, mexe! Ah, cara! Pizza, pizza! Saindo! Tudo que resta a fazer é assar! Booyah! Obrigada, botão mágico! Val tem uma ideia! Ela pega o seu... Telefone de chocolate? Ring, ring! Roupa de chefe! Ladrão de pizza! Agora! Mamma mia! Você chama isso de pizza? Deixe-me consertar essa atrocidade pra você, senhora! De graça! O que acabou de acontecer? Valvai, dê uma olhada! Ah, já sequei o que tá acontecendo aqui! Tudo bem, mestre chef! Tire esse disfarce! Temos uma pizza pra comer! Vocês são inacreditáveis! Tô balançando minha cabeça! Mas não posso dizer que não faria o mesmo por uma deliciosa pizza! Nossa, o que temos por aqui? Isso! Dois bolos e duas máquinas de chiclete! Ai, minha nossa! Mas um é definitivamente maior do que o outro! Sinto muito, Ellie! Caracoles! Só tem um tantinho no dela! Enquanto isso, dá uma olhada na supermáquina de chicletes da Jess! Tem todos os doces que você poderia sonhar! Aí sim! É só pegar esses bonitões! Não precisa nem de moedas! Uau, uau, uau! Coloca eles no bolo! Parece que a nossa amiga tá feliz! Uh, isso é o melhor que pode ficar! O que você vai fazer, Ellie? Ideia! Ela manda ele pra dentro! Minha nossa! Ele é enorme! Uh, bolha mágica! Uau! Agora, peguem os seus garfos! Top! E aí está! Todas as bolhas que você pode sonhar! Trabalho incrível, amiga! Você com certeza sabe como transformar limões em limonada! A vida é doce pras duas meninas! E Jess não tá feliz com isso! Hã? Ela pega um funil! Ei, El! Poderia contribuir pra causa? Ela diz que sim! Agora Jess tem um monte de chicletes! Vamos ter uma super bolha logo ou não? Aí vem! Pare antes que saia voando! Ou que isso aconteça! Que meleca! Hora da limpeza! Dois bolos saborosos! E espera até ver a decoração! Bolas de malte de chocolate! Muito pouco pra Jess! E muito pra senhorita E! Vai lá! Sim! Isso vai ser incrivelmente divertido! O bolo mais gostoso da história! Uh! Jess tem uma ideia! Ela abre seus chocolates! Pegue um... E agora mergulhe no molho de chocolate! Você nunca viu nada parecido com isso antes! É enorme! Continua adicionando essas camadas! Você consegue, amiga! A gente vai jogar boliche ou algo assim? Ah! O rio! Manda pra lá! Ah não! Tenho que salvar o bolo! Perfeito! Uma rampinha é tudo que precisamos! Sinto muito, Jess! Esse bolo é passado! Ahahahahaha! De volta ao trabalho! Hum! Ruba o quê? Sim! Obrigada! Toma essa! Leve essa torre chicletosa pra lua! Bupi! Ih! Viu? Ih! Olha! Coloque um dente na embalagem! De volta pra você, Ri! Você tem uma bela coleção aqui! Nham! Ideia? Soltou de ouvidos! Intenso! Ei! Boliche alguém? Não! Strike! Uuuh! Gostaria de agradecer a academia! Tanto faz! Ela ainda tem os docinhos! E o do Mark também! E o do Mark também! O dente! Ah, não se preocupe! A mina não era real! Esse sorriso de Hollywood ainda tá brilhando! Vamos lá, senhoritas! Controle de chocolate! Da hora demais! Onde tá o meu Playstation de doces, huh? E um de verdade pra Kate! Incrível! Mas super não comestível! Droga! Falta em um plano! Aperte! Aperte aqui! Doces caem do céu! Yum! Você realmente tem um controle de doces? Que sonho! Kate, aperta! Nada! Val, vai de novo! Que tal o botão quadrado? Mara boloso! Como assim? Isso é muito da hora! Pobre Kate! A não ser que... Sim! Ela pega um pendrive! Isso deve nos ajudar! Agora conecte na Val! O que acabou de acontecer? Nossa! Agora podemos controlar cada movimento da Val! Carambolas! Kate, sua gênia do mal! Agora faça ela te dar alguns docinhos! Eu amo esse jogo! Esmaga! Yep! Ah, cara! Ah! Kate! O horror! Mais uma coisa! Vai! Damn! Ah, o clássico cara bolada! E de novo! Ah, Kate! É isso, canagem! Você não terminou? É hora da Nutella! E não do jeito bom! Oh, sim, sim! Não, não! Aham! Ah! Kate! Joga! Oh! Val, não tá tendo um ótimo dia! Ah, 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 ah! Vê, vamos lá tomar um banho e pegar uma toalha pra você! Chocolate pirulito? Ah, sim! Agora vamos arrasar com o poder de fogo real! Vamos mandar ver! Devorem aquele chiclete e aquele ovo de chocolate! Ai, Carrie! Não fique triste! Você ainda tem o seu choque! E embora o pirulito da Kate ainda seja muito bom! Ok, ok! Aqui, Kate! Você quer uma maneira mais fácil de chupar? Eu sei que você quer! É só usar isso pra gerar o pirulito! Ah, isso resolve o problema! Obrigada, Carrie! Uauza! Isso não é chiclete! É a língua da Kate! Ah, não! A língua dela grudou no pirulito! Tira daqui! Tudo certo? Tudo certo! Mas tá mesmo? Mesmo? Ai, vocês duas! Enquanto a Kate enrola a língua, a Carrie começa a trabalhar nesse docinho de chocolate! É tão bom quanto parece! E saca só todas essas camadas! Que? O que são esses docinhos? Uau! Como tudo isso cabe aí? Bingo! Hora do martelo! Martela! Nice! Bem, bem! Isso foi intenso! Kate perdeu o controle! Uh! Eu vejo doces! Eu gosto! Arco-íris de comer pra Kate! E cara, tem muitos deles! E pra Carrie? Parece cebola! Tem gosto de chocolate! As aparências enganam! Divirtam-se vocês duas! Tão refrescante! E sabe de uma coisa? É hora da pegadinha! Uma cebola de verdade? Um balde de chocolate? Acho que eu posso adivinhar onde isso vai dar! O velho chucha e troca! Coloque esse carinha em posição! Hihi! E claro, Carrie escolhe a cebola de verdade! Chomp! Ah, cara! Né? Ela sabe exatamente quem tá por trás disso! Ha! Agora você vai ver! Bafo fedido! Ativa ar! Rápido! Contra-ataque de gelo! Vocês nunca verão nada assim, senhoras e senhores! E é por isso que a gente... Hihihi! Uh! A Carrie tá totalmente congelada! É hora de pegar o chocolate! Aproveite! Ah! Uh, cara! Bolo, bolo, bolo! Chocolate e chiclete! Eu já disse uma vez e direi de novo! É o melhor dos dois mundos! Hã? O que é isso, Carrie? Squish, squish! Kate não perde tempo! Esse bolo não vai se comer sozinho! Que foi? Tá faltando um pedaço de chiclete? Obviamente temos que terminar o bolo! Espera! Não com um pedaço debaixo da mesa! Uck! Você tá vendo isso também? Ainda falta mais espaço! Não! Vamos precisar de muito chiclete pra consertar isso! Ok! Carrie tá pronta pro desafio! Ok! Vão pra lá, vocês três! Hã? Acho que encontramos nosso ladrão de bolo! Ai, a Carrie não vai ficar muito feliz quando ela voltar dessa caça ao tesouro nojenta! Ai, cara! Pelo menos você tem... Ahn... Uma bola de chiclete já mascada? De segunda mão, talvez? Hã? Bam! Ahn... Karma é... Eu acho que a Katie sabe! Tragam-o! Ah! Mimi! Perdedora! Onde tá o meu? Jess sabe como festejar o pessoal! Saúde! Delícia ao máximo! Hum... 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 Oh, sim! Faz tempo que não vejo esse aspirador! Espera! Pra que você precisa de um aspirador? Ush! Aumente! Até o máximo! Ah! Você conseguiu! Espera! O quê? Ela pegou a geladeira! Viu? E... Sem palavras! Sempre confiável! Obrigada, senhor aspirador! Nham-nham! Toma essa, Jess! Espero que esses minis tenham valido a pena! Hum! Ela começa a engolí-los como se não houvesse amanhã! E agora é o momento que todos esperavam! Assopra! Mel pra você! Você tá presa! Boa, Jess! Parece que é uma última coisa a fazer! Onde? Onde estamos? Ah, cara! Isso sim foi radical! Beleza! Isso é um dispenser de chiclete pessoal? Estou pronta! Vai, Jess! Azul! Mastigue, mastigue! Hum! Melly! Beleza! Uh! O quê? Ela escolhe um... E agora o outro! Nada! Não tá funcionando! Jessie! Hum! Pfff! E aí? Gah! Ei! Um já foi! Mas lembrei que ela pediu mais um sim! Hum! Vamos ficar aqui por um tempinho! Tudo bem, Jessie! O que você tem pra nós? Avalanche! Até parece! Hum! Ah! E... Sopra! Vamos ver essa mega bolha, cara! Ups! Ahn! Uma ajudinha! Ahn! Ah! Ei! A mamãe tá de volta! Espera, meu! Tá aquecendo! Bzzz! Tchau! Bem, Jessie! Parece que você tem muito mais pra você! Chocolate! Mnum! Hum! Ahn! Ahn! Doce! Tragam os memos! Espera! Chiclete de pizza? Uou! Ha! O que é tão engraçado, cara? Pizza gomosa? Uma tragédia! A não ser que... Eeeh! Mas e essa pizza de chocolate? O que quer que seja o oposto de Yak? Não julgue! Vome! Não! Só chocolate da Mel! Hum! Ei, grande garota! Hum! Meu corpo! Eu preciso de uma dieta! Ajuda! Jess! Não precisa! Gah! Gah! Ah! Talvez nós... Ah! Deveríamos ter começado menor! Hã? É! Isso, garota! Olha pra ela! Campeã da saúde! Pronta pra mais chocolate? Cara, ela é bombada! Boa! Kelly é o Flash! Abram! Bolo licioso maravilhoso! Uou! Nada pro Flash? Só pode ser um engano! Super mulher, quer dividir? Com certeza! Você é tão generosa, mocinha! Aqui, uma fatia de bolo! O Doutor Estranho rapidamente percebe este desenvolvimento recente! Tempo reverso! Vamos ver! Observe o Flash com muito, muito cuidado! Aham! Acontece que o Flash tinha um bolo! Ela simplesmente comeu mais rápido do que podíamos ver! Sorrateira! E ela ganhou pedaços extras da nossa boa menina super mulher! Vamos voltar pro começo! Congelar tempo! Doutor Estranho substitui o bolo da Kelly por queijo fedorento! E ela come sem saber! Ela rapidamente descobre que não era o que ela pensava! Ai, esse bafo tá de outro mundo, hein, amiga? Quem vai primeiro? Donuts pros nossos queridos heróis! Vamos lá! Mandem ver! Ei, gatinha! Rina nem é uma verdadeira heroína! Vamos mostrar a ela qual é que é! Os donuts estão cobertos de teia de aranha! Boa! Ah, gente! Nós mexemos com a garota errada! Oh, Camina! Ai, minha nossa! Aranha! Ei, boa pegada! Mano, nem todo mundo gosta de teia na sua comida! Tão chato! Ah, cara! Ah, cara! Essa mesa tá uma bagunça! Muito obrigada, senhor Aracnídeo! É... Acho que dá pra gente encontrar algum sem teia ou erva dos gatos! Ah! Tá tudo bem! Você não pode comer com a sua roupa de aranha, ô bobão! Chiclete! Vão, meninas! Isso é tão empolgante! Pensem em todas as bolhas! Ok, é hora de mascar um! Ah, é! Exatamente essa hora! Vamos lá, Tê! Tão gostoso e tão osa! Sim, por favor! Mas de onde isso veio? Kelly pegou um sabor misterioso! Me pergunta o que é! Uou! É sabor de sorvete! Isso é incrível! Tracy quer experimentar! Por favor! Vamos lá, Ká! Eu quero! Kelly diz que não! Nem mesmo pra trocar? Por favorzinho! Bem, tudo bem! Podemos dar um jeito nisso! Um por todos e todos por um! Aproveite, Tracy! Espero que tenha valido a pena o alto preço! Yuck! O sabor da Tracy acabou sendo peixe! E pensar que ela trocou todos os seus doces por ele! Que terrível! Isso é estranho! Kelly diz que o sabor dela tá normal! Deve ter pegado um lote ruim! Ok! Esse tem gosto de uma bota velha! Não! Kelly promete que não tá pregando uma peça! Por falar nisso, não dá pra devolver! Duas caixas, dois baldes de frango! Beleza! E as meninas não têm ideia de onde vão mergulhar seus nuggets! Kelly vai primeiro! Ah, é! Isso vai ficar muito bom com o franguinho! Mandou bem! Delicioso! Hum! Bem no ponto! Ok, Tê! Vai nessa! Pegue seu nuggy e comece a mergulhar! Agora... Gah! Frango com chantilly! Isso não é o ideal, pra dizer o mínimo! Boa sorte, Tracy! Ah, cara! Kelly, você é a próxima! Pera! Acho que ela tem uma ideia! Ah, ketchup! Tudo bem! Delícia na barriguinha! Legal! E um palpite de sorte! Só coisa boa pra Kels! Esquece! Brócolis! Eu não esperava que você escolhesse isso pra um lanche! Acho que tem uma ideia aí! Ah, acho que a Tracy tá planejando fritar o seu broque! Talvez como uma pegadinha! Beleza, tô dentro! E frente, Chef Tracy! Aqui vamos nós! Broque frito! Parece frango! E cheira... Você não quer saber! E agora esperamos a Kels morder a isca! Tá na hora! Pegue um pouco mais! Diz a T! Sem duvidar, ela pega o frango! E ela mergulha em Nutella! Golpe duplo! Ela titubeia por um momento e então... Ela morde! Você pegou ela direitinho, Tracy! Fala pra ela o que é! Que jeito de arruinar o dia da amiga! Ha! Quer repetir? Ah, Nina! Saca só esse chiclete gigante de chocolate! Que incrível! Sinto muito, Kate! Com certeza é melhor do que nada! Hora da bolha! Estore todas pra ganhar! Estou na hora! Quê? Aqui tá o seu prêmio! Aí sim! Estamos no paraíso! Hum! Ok, Amina! Precisamos tentar isso! Ih! Tão assustadoramente grande! Morde! É realmente bom, hein? Mas... Ela queria bolhas como o da Kate! Kate diz, podemos fazer isso acontecer! Prepare-se! Ai, cara! Isso vai ser loucura! Vai lá! Haha! Plop! Ah! Kate! Cronômetro! Lanches! Problemas em dobro! Vamos ver o quão rápido vocês conseguem limpar a mesa! Ai, cara! Boa sorte! Que comece o tempo! Vai! Um por um, a Hayley manda vem todos! Jazz! Estratégia? O que você tá pensando? Um protetor bucal! Não vai desistir agora! Sem tempo de um por um! Manda pra dentro! Aaaaaah! Aaaaaah! Isso não parece agradável! Tudo pela vitória! Hayley, você tem que correr atrás! Você tá ficando pra trás! Gluck, 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 gluck! Essa vai ser por pouco! Essa bolha! Por favor, Jesse, não voa pra longe daqui! Eu desistiria, Hayley! Jesse tem bolha saindo das orelhas! Impossível isso ser bom! Impossível isso ser bom! Estoura a bolha! Mas isso significa... Jesse ganhou! Ao... Tirar a oponente? Literalmente! Ei, bolos e... Doces e... Ih, cebolas! Space encontra seus doces! Tão gostoso! Tão arco-íris! Da hora! Isso deve ser muito doce! Hum! Ela vai mergulhar seu pirulito! Uau! Excelente ideia! Isso parece tão bom! Vai nessa! Prove essa criação agridoce! Ai, isso tá incrível! Agora pra verdadeira diversão! A propósito, isso foi sarcástico! Já sei! Ok, vamos dar uma olhada! Tracey tá fazendo um pirulito falso! Interessante! Vamos precisar de um pouco de cobertura pra tornar isso incrível! Aham! Acho que isso pode funcionar! Continua! Tá quase pronto? Sim, sim! Alvo localizado! Alguns doces, por favor! Você não achou que íamos esquecer as decorações, né? Bom trabalho! Ei, Stace! Pra você! Stace acredita firmemente que quanto maior, melhor! Obrigada, Tracy! E... Morde! Oh, cara! O quê? Você pegou ela direitinho! Boa, Trace! Agora aproveite seu pirulito! Que delícia! Foi mal, amiga! Água! Abre e abre! Uh, doces pra senhorita Rina! Rup-tudu! Esses são super coloridos! Verdade! Deliciosidade garantida! Mas elas são rápidas pra começar! Santos seus! Isso é obviamente um sonho que se tornou realidade! Um verdadeiro sinal de riqueza! Pode crer! Vamos lá, Val! Coloque algumas moedas e gire aquele garotão! Estamos todos esperando! O momento da verdade! Sim! Delícia! Fantástico! Rina, tudo que você pode fazer é assistir! Mais moedas? Eu sou totalmente a favor! Gire essa coisinha! Da hora! Val poderia fazer isso o dia todo! De novo! Posso comer um pouco? A Rina pergunta! E a gananciosa da Val diz não! Não foi legal, amiga? Acabaram as moedas? Como você pode ter notas de cem dólares, mas não tem moedas? Hashtag problemas de meninas ricas! Rina pega papelão e uma tesoura e corta um círculo! Parece uma moeda! Vamos tentar colocar na máquina de doces! Val não acha que vai funcionar! Tá bom! Vale a pena arriscar! Vamos, vamos! Não é justo! Hã? Tá travando? Vai explodir! Ah! Pessoal, se abaixa e se protege! Explosão de arco-íris! Belo cabelo, Gathers! Acho que precisamos colocar sua cabeleireira na linha Val! Que bagunça! Mas ei! Não são mais necessárias moedas! Eu topo! Valery, me desculpe! E esse não foi o seu momento mais brilhante, Rina! Foi mal, pessoal! A hora de brincar acabou! Puxa, vem! Abra, Valery! Minha nossa! Três bolos azul gelo! Que legal! Rina tem exatamente o mesmo doce! Um gostinho de luxo pra nossa adorável senhorita! Uh! Aquele recheio de brownie de chocolate! Beijo do chef! Val invoca caramelo! E doces! Vamos mergulhar de novo, senhoras e senhores! Ah, sim! Val, sua gênia! Experimente, você precisa! Ela morde! Ah, sim! Vocês não conseguem nem entender o quão bom é isso! Incrível! Vai de novo! De novo! A Rina pode tentar? Sim, claro, mocinha! Val, prepara o pop! Caramelo extra, por favor! Feito! Ei, não foi legal, amiga? Ela come em segundos! E a substituição? Um limão! Ah, cara! Val disfarça o limão na mistura de caramelo! Aqui! Obrigada! Uhul! Aqui vai! Ah, cara! Buah! Eu! Eu! Isso foi mal mesmo! Sério! Você pegou ela direitinho! De volta aos negócios! Uhul, rapaz! Terra dos doces e... Ixi! Isso não vai ser bom! Stacy teve muita sorte! Isso mesmo! Aproveite o seu doce! Uou! Come! Uhul! Tão gostoso! Doce, doce chocolate! E mais de onde isso veio? Tracy! Ai, pobre Tracy! Ela tá prestes a entrar! Cuidado, amiga! Ela não tem certeza se isso é uma boa ideia! Dica, não é! Uhul! Bingo! Hã? O que é isso? Stacy coloca sobre a caixa da Tracy! Agora, isso, isso foi um golpe baixo! Tracy, olha aí! Ela acha que é isso que tá na sua caixa! E pela cara dela... Bum! Uhul! Ai! Que menina má! Muito má! Você enganou a Tracy! Sacana! Vem aqui, cara espetado! Temos negócios pra resolver! Isso mesmo! Vamos nessa! Pinças? Bem, faça acontecer, amiga! Bem, bem, bem! Ela tá arrancando os espinhos um por um! Cuidado! Não deixa te pegar! Ah! Ou... Ah, não! Isso vai levar uma eternidade pra acabar! Cá! Tracy! Por quê? Que bagunça! Mais sorte da próxima vez! Do que você tá rindo, cabeça de porco espinho? É, isso não acabou bem pra ninguém! Oh, a mina! Rina! Coloquem essas máscaras! Beleza! Vamos escolher com os olhos vendados! Isso! Panquecas! Mandou bem, amiga! Deixa cair! Cobertura de chocolate! Tão doce! Melhor desafio de todos! É a vez da Rina! Espero que seja algo bom! Cachorro quente? Ah, uma pequena ajuda? Boa, pessoal! A mina tem uma ideia? O que é isso? Você quer juntar todas as suas guloseimas? Tô dentro! Me dê tudo! Esse, aquilo, aquele... O que ficamos? Uma obra-prima! E é toda sua! Sério! Qualquer comida que você possa querer tem aqui! Diante dos seus olhos! Hum! Essa delícia docinha é minha! Vão com calma, meninas! Isso é uma dor de barriga esperando pra acontecer! Hum! Ah! Bolachas! Shmellows! Quê? A mina? Mega garfo! Perfeito pra uma mega refeição! Ah, não! Ela não fez isso! Oh! Ah, não! A mina! Foco! O garfo! Ih! Ah! Acho que ela mordeu mais do que podia mastigar! E aí, meninas? Shakes! A senhorita Amy já tá sacudindo dela! Oh, devo dizer que o Shake tá sacudindo ela! Super-homem Kelly? Uhul! Bingo, bingo, bongo! E o Daniel? Olha só essas delícias! Cuidado, amiga! Você conseguiu! Coloque esses doces aí! Tenha certeza que a tampa tá bem fechada! O que cê tá fazendo? Deixa comigo! Mexe, mexe! Tô tença com esse projeto da Kelly! Ah, como é o gosto, amiga! Coloque o canudo! Yum! Posso tentar? Posso pegar alguns doces, por favor? Por favor! Isso é uma tarefa difícil! Aqui! Ah, e ela definitivamente tá tramando alguma coisa! Poppy Rocks! Oh-oh! As coisas são prestes a ficar picantes! Jogando Poppy Rock escondido no Shake! Mais? Sim! Aperte bem essa tampa! Não queremos que nada exploda! Uau! Lá vai ela! Isso foi um treino! Uau! Uau! Valeu! Oh! Seu Shake tá em erupção! E não vai parar! Parece que vocês, garotas, ficaram meio mexidas! Ah, toalha? Mamadeira bigode? Essa é nova! Tá bonito! Mas como é o sabor? Hum! Ah, nossa! Mark, você tem um bigode! Uau! Ah, é por causa da mamadeira! Kelly, experimente! Mamadeira de batom! O que acontece? Santa maquiagem! Sim! Da hora! Eu quero tentar algo agora! O que você tá fazendo, amiga? Você tá trocando a mamadeira de camisa vermelha pela mamadeira de cabelo azul arco-íris! As coisas vão ficar muito interessantes! Transformação! Bem diante de nossos olhos! Minha camiseta! Dá uma olhada no espelho! As meninas vão adorar! Olha pra ele! Disposto a tentar qualquer coisa! Ah, não! Ele tá bebendo a maquiagem! Oh, Mark! Mark, você tá lindo! Se acalma, Mark! Eu não acho que beber tudo isso tá ajudando! Ah, ah, ah! O quê? Uh-oh! Oi, Amy! Oh, Mark! Quê? Ah! Abram! Pedra, papel! Aí sim! Rachel! Gelatininhas! Ah, sim! Parece uma delícia! Tantos sabores! Minha nossa! Pegue todos! Ah! Hum! Hum! Vai voxar! Hahaha! Oh, vaqueiro! Uou! Toma isso! Sobrecarga de gelatina! Ih, eu acho que alguém vai ficar doidona com açúcar! Ah! Tudo de uma vez? Ei! Ha! Uou! Ai! Hum! Hum! Alguém mais sabia que a Rachel tinha poderes mágicos? A mina! Hum! Tadinha! Uau! Dois shakes misteriosos! Vamos! Rachel! Blup! Blup! Ei! É assim que é feito! Festa dos morangos! E agora? Uma bola de sorvete! Ah! Por último, muita proteína! Caraca! Essa garota vai subir nas paredes depois dessa! Oh! Feito! Hihi! E é assim que se faz, cara! Hum! O quê? Que músculos! Posso! Cutuca! Ok! Uou! Pare aí mesmo! Ush! Ah! Hihi! Até a respiração dela é forte! Olha como foi feito! Pique-o! O alho! Ai, nossa! Esse é simples, mas pedido! Rachel vai se arrepender dessa! Pode crer! Iu! Xiii! Tá servido! Hihi! Ah! Blu! Meu cabelo! Por quê? Ah! Ah! Abram essas bandejas! Todos juntos! Cupcakes pros nossos heróis favoritos! Ai, o sabor é incrível! Aproveitem esse sabor de baunilha! Fantástico! Os heróis não reclamam por um segundo! Essas coisas são boas demais! Tão boas, na verdade, que o Superman já acabou! Ele pede um pra gatinha! Não! Urgh! Tá bom! Ideia! Olhos laser ativar! Esperto! Nenhum gatinho resiste a um laser vermelho brilhante? Não, nenhum que eu conheça! E agora que o nosso problema com os animais tá resolvido, vamos mandar ver nesses bolinhos! Rina diz, você não pode fazer isso! Dan não vai perder os seus bolinhos! Modo congelar! Quê? Mulher maravilha! Você tá congelada até os cupcakes! Isso não é nada bom! Ué! Ei! A gatinha tá de volta! Prepare-se pra enfrentar essas garras! Vão, meninas! Ah, não! Cupcakes do Dan acabaram com as nossas amigas! Ah, você pode descer agora, amigo! Puxa vida! Uou! Yuck! Nancy tem que comer um aquário! Enquanto isso, a Kate tem todos os ingredientes para uma fábrica de chocolate! Hum! Esse tipo de doce deixaria até o maior Willy Wonka com inveja! Leite de morango! Ah! Esse é o meu tipo de café da manhã! Oh, Nancy! Hum! Hum! Chegando! Vaza daqui! Aqui vai ela! Vamos lá, Nancy! Ah! Cobras d'água? Espera! Ah! Tire-se de mim! Hã? Hã? Ih! Ah! Kate! Espera! Eles são gelatilhosos! Yey! Parece que nem tudo tá perdido! Aproveite! Hum! Um de ouro! Esse peixe dourado realizará o seu desejo! Né? Que tal? Não? Ah! Sim! Deixe chover! Deixe chover doces! Sim! Pega! Kate! Seu queixo caiu como nada que eu tenha visto antes! Isso parece incrível! Uau! Vamos lá! Mistério! Isso mesmo, Kate! Duas bebidas misteriosas deliciosas as aguardam! E nem se gosta do que vê! Hum! Tão deliciosamente gelado! Espera! Esse é o shake de sorvete de algodão doce mundialmente famoso? Ih! Sua vez, Kate! Magia! Hã? Talvez uma visita ao dentista? Quê? Ah! Ou um bom susto! Isso vai servir! E... Pela bondade dentro de nós! Nós cuidamos do seu doce! Kate derrete o doce gostoso! Hum! Tudo que precisamos é da bebida da Nancy! Tão... Molhado! Urgh! Eww! Sangue! Ah! Claro, senhor vampiro, senhor! Ele só queria seus dentes! Ou e... Sangue! Ah! Você manda bem, senhor vampiro, senhor! Oh! Nossa! Uou! Isso sim é um shake grande! E dois canudos! Nancy, essa coisa é minúscula! Vá em frente! Uuuh! Ah! Acertou o ponto! Hum! Nancy! Boa sorte! Um monte de chantilly? Isso é o melhor que você vai conseguir, minha amiga! Oh! Hum! Pega! Bem-vinda, loja de tudo do Tony! Você tem sorte que o menino tava dormindo! Vamos, Nancy! Super canudos pra vitória! Hum! Pode crer! Yeah! O que tá acontecendo? Tire isso de mim! Você não vai alugar nenhum, senhorita! Vamos, me solta! Eu divido! Uou! Duas garotas, dois liquidificadores e muitos ingredientes! Nancy? Hã? Gire! Ok! Kate? Surpresa Gummy! Coloca no smoothie! Hum! Agora, você! Tudo bem! Brócolis! Oh! Sirva! Suco espremido fresquinho! Aham! Aham! Agora eu! Gira! Sim! Abacaxi fresquinho! Tão deliciosamente incrível! Isso é... Incrível! Oh! Oh! O que resta é... Suco de pimenta! De alguma forma, isso é ainda pior do que um smoothie simples de brócolis! Magia! O último suco! Nem tente! Vamos lá! E pensar que estávamos indo tão bem! Ah! Eu! Oh! Só relaxe! Amiga, vamos precisar de um traje de proteção! Ok! Viu? Agora vamos jogar um jogo! Vira! Sim! Sim! Meu! Hã? Hã? Não! Ah! Continue tentando! E isso dá uma ideia pra Nessie! Enquanto a Kate luta, Nessie troca os smoothies! Enquanto isso... Uou! Ah! O quê? O que vem fácil, vai fácil! Saúde! O que que você fez? Beleza, meninas! O que temos aí? Balinhas e olhos! Nessie, você primeiro! Tantos doces diferentes! Hum! 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 Ah! Hum! Uou! Agora eu! Hi! Booyó! Olha todos esses olhinhos! Aperta tudo! Slurp! Hum! Mastiga, mastiga! Calma aí, vaqueira! Faça durar mais adicionando granulado e tal! Aí sim! Cara! Só um! Hum! Hum! Ok! Um desses? Ah! Sim! Ah! Hum! Por favor! Hum! Nope! É meu! Hum! Agora é sério! Nancy! Hum! Mega olhos! Uau! Uau! Ei! Quer trocar? Aqui! Hum! Ok! Poxa! Poxa! Isso! Vamos ver aqui! Nham! Hã? Isso não é comida! Sinto muito! Não consigo ouvir você com o som da comida! Troca de volta! Hum! De jeito nenhum! Ah! Sacanagem! Oh! Uau! Uau! Maravilha! As duas meninas têm o molho de doce mais da hora! Mina tá indo direto pro seu! Sem tempo pra chuchar! Hum! Kate, tenta você! Essa coisa vai ser ultra-chicletosa, né? Pode crer! Olha! Boa! Olha só, Mina! Uau! Bem, agora que cuidamos disso! Vamos dar uma elevada nesse banquete! Chocolate e chiclete! Hum! Perfeição! Voltou das suas aventuras? Yep! E ela tá prestes a ter uma doce vingança! Literalmente! Hihi! Dá uma olhada! Kate, quer um pouco? Quero! Tão gostoso! Obrigada, Mina! Ah! Uh! Mas, Kate! Tem um porém! Você quebrou o biscoito do desafio! Tenho que admitir, Mina! Essa foi boa! Uau! Olha só esses refris! Saúde! Tão gostoso! Yum! Ah! Tenho uma ideia, Kate! Ah, pode crer! Vamos fazer a bebida mais legal de todos os tempos! Hora de apimentar as coisas! Hora de apimentar as coisas! Adicione seu chantilly! Excelente! Cubra tudo com granulado! Uh, baby! Tô ficando com água na boca! Quão mágico é isso? Vai nessa, amiga! Eu sei que você quer experimentar aquela obra-prima de unicórnio! Oh, sim! Gole, gole! Ah! Hum! Ah, Mina, dá uma olhada! Hã? Você quer um pouco? Ok! Espuma de sabão? Ai, cara! Ah, tadinha! Não tem ideia do que tá se metendo! Hã? Brrr! Ah! Hum! Uh! Lá vem as bolhas! Eu vou explodir! Oh, não! O que você fez com a nossa pobre amiga? Ah! 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 O que temos aqui? Cupcakes! Isso! Incrível! Uou! Ah! Só um? Mas parece... Ai, tão gostoso! Ok, então! Um pouco de molho de chocolate! É realmente tudo que precisamos! Minha nossa! Rina, acho que já chega! Deu água na boca pra mais alguém! Hum! Vamos lá, vamos comer! Que lady! Vá em frente! Oh, cara! Você vai ficar sem sujeira hoje, hein? Eu mal posso esperar! Nham! Nham! Incrível! Rina cai dentro... E dentro... E dentro! Até a última mordida! Que delícia! Que lady! Hum! Uhum! Que lady fedoreita! Que nojo! Se você não perdeu o apetite, Candy, é hora de comer! Nham! Nham! Ok! Vá em frente! Oh, sim! Não é preciso muito pra uma bolha! Da hora! Uau! Uh! E tem mais de onde veio isso? Demais! Que delícia! Hum! Tão gostoso! Am-nham-nham! Vai direto pro ouro! Não! Ela realmente vai comer tudo? Fiquem ligados pra descobrir! O quê? Ei! Cuidado! Candy! Candy! Hora da bolha! Rina, olha! Quê? Ela tá flutuando! Candy! Terra pra Candy! Estamos com saudade! Mas agora... POP! Tudo que sabe, tem que descer! Ups! Olha esse cabelo! Caramba! Uou! Chocolate delícia! E aqui tá o Rosinha! São tantos hambúrgueres! Rina, vai nessa! Nham! Nham! Hum! Sim! Esse hambúrguer não tem chance! Minha nossa! Comendo bem, hein, Ri? Hum! Magnifique! Hum! Certo! Muito melhor! Eu sei! Vamos empilhar! Uou! Isso é demais! Agora aproveite o seu mimo! Hum! Nunca comi hambúrgueres de chiclete antes! Hum! Uou! Eu sei que você tá com inveja! Não se preocupe! Não tem... Nenhum pra você! Muahaha! Hora da bolha? Assopra! Hora da bolha? 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 Preparar? Apontar? Pop! Hahaha! Minhas sobrancelhas! Hã? Lição aprendida! Bolhas são... Bem... Pegajosas! Ei, meninas! Uou! Mega versus... Mini! Droga! E olha só! Só tem um... Hã? Hã? Você tá brincando? Uou! Meu, meu! Baba! Hahahaha! Ela come e ela... O que é isso? Bomba, bomba! Olha só, gente! Tá realmente funcionando? Uou! Estamos em todos os lugares! Hã? Hã? Acho que foi uma situação complicada, hein? Uau! Hum! Ah! E agora? Canudo! Glug! Ei! Esse canudo não vai! Algo tá bloqueando ele! Rina vai investigar! Ah! O mega doce! Aproveite! Se você puder! Hã? Oh! Hora dos óculos! Onde você conseguiu essa serra? Rina, me responda! Uau! M&M's? Meu! Ah, sim! Ela tá limpando essas tigelas como se não houvesse amanhã! De novo! Ah, amiga! Você tem um pouco... Ah! Obrigada por assistir! Hora dos erros de gravação! Novos episódios saem o tempo todo, então não esqueça de se inscrever! Ok! Até mais!